Vamos lá jovens, fazendo o duo de suporte aqui A ver se a gente consegue incomodar as crianças do outro lado Tá bom, vamos tocar squad na cara deles Tá bom, vamos tocar squad na cara Opa, já furou o Hulk O que é isso dele? Furou o Hulk Porra, que porra Carai, velho Pegue esse Hulk, pegue esse Hulk Pegue esse Hulk Pegue esse Hulk Puxa o down Eu marco uma corda Pegue ele Tenso, ok Então, se a gente for deixar o DPS As pessoas batata, vai ser tenso Rola um Reaper, alguém? nisho Vem cá vêm no insulin Vem cá Vem cá Tinha-vos Hulk Vem cá Submeto, 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 submeto... Que é isso, Lúcio? Que é isso, Lúcio? Alguém caiu, os cara falando ali, alguém caiu. Ou, peguei. Peguei de você agora. Vamos lá. Vamos lá. Nossa Taiva Querida Taiva Querida Taiva Ixi O que é isso? Cadê o vinho? Luz por trás O garotão Cadê? 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 Oh my god Ah Jesus Maria José Sobra o pai É isso ai Vamos lá Vamos lá que esta tenso Vamos lá que esta legal não É aqui É aqui Na hora ai vai melhorar Na hora ai vai melhorar E cobrar lá Eitei esse rupinho Delefa, delefa, delefa Pega um Pega um Pega um Eu ta nessa reta aqui é muito sinistramente Tabulosamente bom Cara eu vou ir lá pro outro lado Vem banjo Te incomodar querido Vem banjo Vem banjo te incomodar querido É Fazendo Battle Lúcio né Famoso 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 Battle Lúcio Famoso Battle Lúcio Fala tu Fala tu Fistri Fistri down Beleza Vem cá Eu tô no meu voce Vem cá Olha o Lúciozinho ai também Famos outro no game Jorim morro Jorim morro Passando as Jorim morro Passando e raster parado Ok né Hum do mundo. Sensacional o BR. O negócio aqui era ganhar tempo por causa dos soldados. Não era pra ter perdido aquele soldado, véi! Ou uma Kree, ou o que que estava lá. Uma cacadice na moral. Terra, 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 terra. Segura-se, segura-se. Segura-se, segura-se. Não, não, não! Fique aqui, olha! Ah, estou chegando, estou chegando. Contra-se, contra-se, contra-se. Eu não confio nesses caras continuarem de DPS, na moral. Quer dizer assim, ó. Queridos, se rola de deixar o Big Smoke no DPS? Cara, eu estou aqui... Tá fazendo Boston aí não, mas ninguém é isso. O Orelhete pegou o Reinaldo, ok. Vamos lá, o Orelhete. É nóis, brother. Orelhete... 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 Olha o Dumpish ali. Oh, boa! Dumpish down. Orelhete. 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 Orelhete! Nphon Die σε qua. Orelhete... Orelhete... Orelhete! Orelhete mortal! Pra vir no ponto Brilhante Brilhante Bolinha ta no ponto Chewbacca ta curado Aureliette ta ai no jeito Assustou Stannis ta curado Reinaldo Davis esta morto Abate Duplo esta curado Zarya esta curada Reinaldo esta curado A Tracer esta curada E ta todo mundo curado Ta todo mundo curado Ta ótimo Tome por aqui Dei uma mijada no cê ta ok E ai o pessoal Eu falei que tava faltando dano Não era né Eu estou bem de quem Jogaçando pra fazer porra nenhuma Eu gosto Se você tiver algo contra isso Basicamente foda-se Ok acho que eles tomaram Acontece Resultando Nossa nós ganhamos ainda Vem uma briga Nossa velho Eu mandei a bolinha tipo Mods acreditados saca? Ha 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 Que eles não façam isso Eu sei que é dificil Se eu jogo de Gage Do Altos Batatada Mas não faz isso não É feio Vamos jogar o Gage Vamos jogar o Lúcio Já tem o teammate de novo Esquecem se joga Te peguei Uuuuuh Que diferença velho 1x3 você é um bequinha Que diferença Que referência Que referência Que referência Que referência Tá sozinhaço aí BR Se der recolta em Ril To junto To aí beleza Beleza Minha 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 Tô junto Tô com a transcendência Mortar down, vai ser boa Zalinho de vida, roxinho aqui Macaco vai morrer, morreu, abate dupla Abate triplo, sugamos aqui, sugamos Sugamos, sugamos, rilamos, sugamos É isso aí Nice, jovens, nice Que diferença, hein Seu sorriso é tão resplandecente Que me deixou com 31 abates Vou te dar um melee na face Tem D.Va, merda, vai comer minha bola Tem um barulhinho Tem um do Fish, tem um do Fish Tem um do Fish Ok, o Orelhete O Orelhete foi curado nervosamente Caramba, véi Caramba, véi Estou sem aqui, só ele Luz, helo Guid morto, guid morto, gopon Gopon, gopon Winnable, winnable Winnable? Ok Macaco low I'm doing this Doomb First Yeah, I'm doing this Get a D.Va Uuuuuh Uuuuh Dispulou General Recurou eu acho Fede de novo Ah meu Deus Tô com uma de vida Tô com uma de vida Tô com uma de vida Tá com uma de vida Tô com um ataque A gente vai dar uma possibilidade, né? A gente vai dar uma possibilidade, né? Funciona. Clique! Assim não deu conseguir dar uma volta. Ooooooo lucidão. Ok. Ainda aí. Difícil, complicado. E não deu. Veio nas minhas costas o game, gente. Desculpe. E eu coloquei o 3. Eex. Lutamos juntos! Boa, agrupa, agrupa, agrupa. Só vivo ainda? É você ou não? Estou. A agrupa, pegamos 50%, tá bom. Se eu pegar as plus eu ia dar dois. Não fiz que na esquerda, em cima. Cuidado, Diva. Cuidado. Não posso te curar aí. Tá bom. Pega esse mapa porque eu não tô fazendo negócio. E o difícil? O macaco tá em mim. Tá todo o ponto. Tá o Curse. Ah, eu tô um pouco low. Vou dar um... Um rio aqui na Ana. Pronto. Eu vou lá, eu vou lá. Se eu pegar o meu... Ou eu... A gente tá meado, bêêêêêbêêêbêêêêbêêêêbêêêêê. Porra, velho. Os caras correm da cura, velho. Lavei, levei, levei, Roblox. Ele deu só o ult no macaco, é isso? Esse Ryan? Que foi isso? Ah, Jesus. Tem o Widow, cuidado. Cuidado velho. Onde está ele? 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 Por aqui, por aqui. Por animais, vai ser difícil aí. Tem um nego aí, ele pegou um Widow. Widow lá atrás, cuidado. Podia ter imaginado já, né? Precisa de ter dive no Widow deles. Você está pegando o Widow deles, eu quero. Estou botando, estou botando. Recua um pouco, recua um pouco, tem hill. Recua, Ryan. Vamos rir, vou rir. Choco também tem 9. 0 pontos. Ele é o Widow. Ele é o Widow. Ele é o Widow. Eles não servem o Widow. Não. A grupa. A grupa. Não toma pique, não. Peguei a Widow, vamos lá. Peguii a Widow. Vai. Vai. Pegui a Widow. Vai. Fica a bloco! Estou morto! Estou morto! Doce morto! Divo sem max! Boa 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 boa! Estou segurando! Segura garoto! Pc down! Ahn garoto! Ah, garoto! Que virada! Vai! Aí, galera! Porra! Caramba, velho! Orelhete! Eu acho que fez muita diferença. Fez muita diferença, eu tava falando, velho. Vixe, DPS batata não dá. Não dá. BUM! BUM, orelhete, ó. BUM! BUM, orelhete. Sempre levando as minhas urinadas. Delícias. É isso aí. Um terço do dano da equipe eu curei, porque Moira é um roubo. Moira é um roubo. Moira é um roubo. 46 eliminações. 31 de abate de objetivo. Várias coalescências. Que tipo de vitória é essa? Eu só perdi a temporada inteira? 3174, beijo do Deste e até a próxima. Tchau, tchau.